Eu vou lá fora da insulção Ele pode nos desculpar A sua presença acalma Eu creio que o medo só dá mais lugar Me conta daquilo que já senti A sua presença acalma Eu creio que o medo só dá mais lugar Eu vou lá fora da insulção Eu creio que o medo só dá mais lugar Eu vou lá fora da insulção Eu vou lá fora da insulção Eu só vou lá fora da insulção Eu vou lá fora da insulção Já não busco mais respostas Eu vou lá fora da insulção Eu vou lá fora da insulção Eu vou lá fora da insulção Eu hein到 aqui Eu vou lá fora da insulção Tchau, tchau. 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 Tchau.